Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia em dia de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Minecraft Eu talvez preciso ter gritado agora Mas então pessoal Fazer vídeo de Minecraft está me viciando Então por isso que eu estou fazendo bastante Então se você já gostou Continua assistindo ao vídeo E não esqueça de deixar o like e inscrever aqui embaixo no canal Do botão inscrever-se E se você quer ver mais um pouco do meu canal Clique aqui no meu perfil, tá bom? Continua assistindo ao vídeo Bom gente Como vocês viram no outro episódio Eu comecei Comecei A fazer a parte de cima Da nossa casa Olha Mas eu só comecei, tá gente? Eu não concluí Então Nesse episódio Vamos terminar Pelo menos eu Quero que a gente termine hoje Não Eu perdi outro bloco Ontem eu perdi também Peraí gente Consegui Mas eu preciso Vou colocar esse bloco Depois eu Vou colocar esse bloco aqui Depois eu coloco Ele de novo Não Não Olha Olha Tem um bruxo ali Legal Olá bruxo Ele parece um bruxo Gente Gente Eu só tenho 28 Obrigado Viu Não cai Que merda Desculpa Desculpa Gente Sem querer Eu parei de gravar Mas Tudo bem Cadê os blocos Ah tá ali Que susto Gente Tá Não cai Não cai Não cai Ah E aquele lado Deve pegar um pouco De uma armadura Mas Eu exibidi Vem aqui Vem Pra mim pegar Essa armadura Aqui Gente Eu não coloco Ok Porque Depois Tá É porque Aqui É Vocês sabem Que aqui É A parada Da parte de cima Então Ali eu não vou colocar Vou colocar aqui E gente Se não der Eu simplesmente Vou Eu vou Pegar mais No caso É Não dá Agora Vamos pegar Eu vou cair Daqui Peraí Antes Eu quero pegar Aquele zumbi No episódio Anterior Eu pensei Que ia dar Alguma coisa Mas não deu E esse aqui Também não deu Eu só gastei Minha espada Que raio Bora minerar É sério Gente Uma vez Eu peguei Um desse E ele me deu É Que meu nome E ele me deu É Uma Armadura Ou bota Ou foi O negócio De colocar em cima Ou Isso É um bruxo Né Ele me envenenou Ele é um bruxo Oh Seu idiota Quem você Pensa que é Vou sair De perto De você Eu vou comer Isso aqui Gente Que idiota Esse cara Eu vou fugir Dele Eu pensei Que tipo Ia ser De boas Mas não Ele é um idiota E agora Ele tá Me perseguindo Com esses Negócios Aí Ai meu Deus Eu não posso Pôr ele na minha casa Ai mano Me deixa Isso aqui Mano Ele me Matou O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Não Agora eu tô Brava Cara idiota Vou pegar Vou pegar minhas coisas Ele ainda tá lá Vou pegar minhas coisas Por que não dá pra matar ele E ele fica rindo Como é que eu vou recuperar minhas coisas desse jeito Eu vou morrer Eu vou morrer Não mano Como é que eu vou recuperar minhas coisas Vem se aproxima mais pra mim te matar Mano Mano Eu sei que isso aqui eu não vou conseguir quebrar Eu tô indignada Ah não Tô envenenada Tô envenenada Ah Tô envenenada Eu quero matar esse homem Tô envenenada Para Sai veneno Sai Não para Ah 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 Agora eu tô bem Não Agora Agora Eu tô horrível Eu não sabia Que ele ia fazer isso comigo Mano Tomara Eu acho que ainda tá lá Você não consegue Você não consegue idiota Tá jogando Você Mano Agora eu fiquei com raiva Com muita raiva Você tá ficando de noite Eu preciso das minhas coisas Eu preciso minerar, eu preciso terminar Gente Eu tenho que Tá bom, gente No próximo episódio Eu recupero minhas coisas, tá bom? O que? Esse cara aqui é um monstro Tá falando aqui, ó Você não pode dormir com o monstro por perto Então ele é um monstro Ele tá me seguindo, ó Oi, oi Que ótimo, agora eu fico envenenado Não, não posso morrer Não Então, gente Então é isso Tomara que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo No padrão do botão inscrever-se E se você não sabe o que aconteceu nos episódios anteriores Vai no meu perfil, tá? Um super beijo E até o próximo vídeo E eu vou morrer envenenado Então, gente Espera um pouco Que aí eu encerro o vídeo Pronto Tá bom Beijo, tchau 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 Tchau